Boa tarde a todos. O momento holístico de hoje é sobre um tema que nós estamos vivendo, que é o Outubro Rosa. Só que nós comemoramos sempre o Outubro Rosa e muitas coisas que se é falado, se é colocado sobre a prevenção. Nós temos que realmente nos prevenir, passar a nos olhar de forma diferenciada, porque nós achamos que nunca vai acontecer com a gente. Eu falo pra vocês, em 1996, foi a minha última cirurgia do câncer. Então, eu passei por isso, eu venci, foi uma batalha muito árdua, porque eu tinha minhas crianças pequenas. E o que eu quero dizer pra vocês, mulheres, mulheres, homens também que passam por isso, que vocês jamais podem perder a fé e a coragem de enfrentar. Quanto mais eu fujo deste problema, se eu tiver algum problema de saúde, quanto mais eu me escondo, quanto mais eu busco e acho que eu vou morrer, eu vou estar agindo para um lado negativo. É complicado, eu sei, eu já vivi. É muito doído quando você recebe essa notícia, mas nós somos capazes, sim, de vencer tudo aquilo que nós verdadeiramente queremos. Temos que nos cuidar, quando nós falamos de prevenção. Prevenção não é somente o autocuidado, o autoexame, fazer a mamografia. Mesmo fazendo a mamografia não é uma prevenção, ela é um aparelho que vai detectar se você tem alguma coisa. Ele não vai prevenir de você não ter o câncer, ele vai detectar, correto? Então, nós quando vamos fazer a mamografia, nós temos que exigir a proteção. O que nós vemos aí, se vocês olharem as campanhas de prevenção com a mamografia, vocês verão que a maioria dos lugares que fazem os exames não usam proteção. Vocês também tem que exigir nos dentistas esta proteção, quando vão fazer um raio-x. É direito nosso, temos que exigir. E nós temos que nos prevenir, fazer o nosso autoexame todos os dias. Infelizmente, nós temos mulheres que não se olham no espelho, que tem vergonha do seu corpo, que tem medo de se tocar. E nós precisamos nos tocar, nós precisamos buscar, não importa se seu seio é grande, o seu corpo de pequeno, caído ou não, é a sua vida. E se você está passando por este momento, com esses problemas, tenha certeza de que você pode vencer. E que o otimismo, a alegria, o apoio familiar é muito importante nesse momento. Nós temos que sermos fortes muitas vezes e olharmos para aqueles que nós amamos e que nos amam também, como nossos filhos. E eu sei que muitas vezes, nesses momentos, várias coisas passam pela nossa cabeça. Uma delas é que nós vamos ficar feia, vamos ficar carecas. Vamos perder os cabelos. Então, nós temos que entender que hoje a medicina já está muito mais evoluída. E que já existem tratamentos que não se perde tanto cabelo. O que não podemos fazer? Fugir, fugir do nosso compromisso conosco. Não fugir de olhar para você. Não deixar com que esta doença, que é silenciosa e quando detectada, que você descobre que ela está em você, porque ela não é sua. Eu ouço muitas palestras de pessoas dizerem o seu câncer. Não, ele não é meu. Eu tenho uma disfunção no meu corpo. Então, começa por aí o seu pensamento. Se apegue com o divino. Ele pode tudo. E você também. Nós podemos vencer todas as barreiras na nossa vida. E hoje, nós temos a comprovação científica disso. Os cientistas descobriram que nós temos o ponto de Deus no nosso cérebro. Isso é científico. não é mais somente uma religião ou somente uma parte holística. Não. Ele é real. É provado. É científico. Porque hoje tudo tem que ser científico. Então, quando você age positivamente, você já tem 80% da sua cura. E se você buscar esta força que está aí dentro de você, você consegue. Todos nós somos capazes. No próximo bloco, eu quero falar de uns assuntos bem mais importantes que nós devemos agir quando estamos passando por essa fase. Nós vamos para o intervalo e voltamos já. A Armarinhos Pérola está há mais de 40 anos em Francisco Beltrão, abastecendo todo o sudoeste de Armarinhos. Na rua Sergipe, fone 3523-3236. Armarinhos Pérola, faça-nos uma visita. 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 Não é somente você fazer exames no final do ano ou uma vez por ano Não é somente fazer o exame todos os dias em casa para as mamas Porque essa doença pode desenvolver-se em outros lugares Mas o que eu quero perguntar para você Você faz algo positivo para você? Ou você vive somente para o outro? O que você faz que te dá alegria? Ou você vive sobre o estresse? Porque hoje também nós sabemos que essa doença está muito envolvida no âmbito emocional de cada um Quando nos machucamos, quando passamos por adversidades E guardamos muitas vezes rancores E muitas vezes não perdoamos nem a nós mesmos Muitas vezes ficamos com raiva da outra pessoa, do companheiro ou das pessoas que nos provocam E armazenamos dentro das nossas células venenos Que vão desencadear uma desordem em nossas células Então busque você, que ainda não tem problema Você que vive sob pressão Mulher, homem Não importa Busque Acalmar o seu coração Acalmar o seu índio Olhar para dentro de si mesmo E ver que você pode viver melhor E que quando você vive melhor Agradecendo aquilo que você tem Ou agradecendo pela vida Independente dela estar naquele momento Dura Você consegue vencer muito mais obstáculos Ou seja, acredite em você Tenha esta consciência De que você pode ser melhor a cada dia Aqui no Instituto nós temos várias terapias E atendemos na área de massagem Atendemos também muitas pessoas da área de oncologia Que são encaminhadas para tratamentos com atalastoterapia Por oncologistas E que realmente melhoram com todo esse carinho Que elas são recebidas aqui Porque eu vivi isso Eu senti na pele Eu sei como é muitas vezes Ser discriminada Eu sei como é muitas vezes As pessoas ficarem comentando Se você está doente, você vai morrer Então eu preciso estar com o meu interior melhor Para que esse tipo de conversa Para que esse tipo de apontamento Não me afete Eu preciso estar com a minha fé viva E muitas das pessoas E muitas das pessoas que eu recebo No meu consultório E que eu começo a conversar Não somente a doença do câncer Mas algumas doenças autoimune No primeiro momento Nós já vamos ver que essa pessoa Nutriu durante a vida toda Raiva Rancor Tristeza Muitas vezes Muitas vezes Não gosta da vida Que leva Mas vive nesta vida Por consequências financeiras Às vezes Ou porque acha que não é capaz De conseguir sair daquele meio Ou optou por viver aquela vida Dentro de um massacre Mas todos nós Temos a capacidade de regenerar o nosso corpo Isto é científico Nós podemos sim Porque a fé que você tem Olha o seu corpo Eu fazia muito isso Olhava para mim Como uma pessoa perfeita Com os meus órgãos perfeitos Com tudo perfeito E dentro de mim Eu tinha certeza Que eu venceria essa doença Porque eu olhava para os meus filhos E conversava com Deus E dizia a ele Que eu precisava Criar os meus filhos E vocês Cada uma de vocês Quem está vivendo isso Sabe O quanto é difícil Olhar para a vida Que nós vivemos E Nos corrigirmos Até com alguns atos Que nós Tenhamos praticado E que nesse momento Nós começamos a refletir A nossa consciência Aponta Então Nós precisamos Olhar melhor Para o nosso interior Eu desejo a todas vocês Melhoras Vitórias E que vocês Tenham A cada dia A cura De cada célula De cada molécula E que vocês Possam Daqui a mais uns dias Estarem sorrindo Não desistam Dessa luta Nós estaremos Sempre de portas Abertas No Instituto Terapêutico Para o que vocês Precisarem Se vocês precisarem De um aconselhamento Se vocês precisarem De um bom papo Podem entrar em contato Com a gente Nós estaremos aqui Para auxiliar Uma boa tarde A todos E que Deus abençoe O final de semana De cada um O final de semana O final de semana O final de semana